Próximo da fila. Quanto faz o nome de escrever? O senhor tem o original da identidade, CPF, título de eleitor? Não. O senhor tem o curso primário completo? Não. Sabe ler, sabe escrever? Não. O senhor não adianta. O senhor tem que ir embora e voltar para o dia. Mas para a barreira rua tem que saber escrever? É a norma da prefeitura, não posso fazer nada. Ah, para de ficar hoje. Não posso fazer nada. Eu estou cumprindo normas da prefeitura. Eu fico em pé aqui a noite inteira. Estou descadeirada. Eu sinto muito. Eu não tenho como fazer outra coisa. Não posso fazer nada. Próximo da fila.